Mais reconduzida a presença do PCdoB de Ceará, quais são os planos agora? Bem, o partido continua lutando em defesa do seu programa socialista e que tem como proposta para um futuro próximo, curto prazo, a construção de um projeto nacional de desenvolvimento que exige reformas para aprofundar a democracia no nosso país e reformas que facilitem o desenvolvimento econômico. Uma reforma tributária que torne a arrecadação mais justa, onde os que ganham mais e os que têm mais possam pagar mais, ou seja, tributar mais a renda, a propriedade, as grandes fortunas, as heranças e tributar menos a produção e o consumo, estimulando, inclusive, a indústria nacional, o comércio, a agricultura, o setor de exportação. Isso é muito importante para gerar empresas e para melhorar a vida do povo. Você é contra a CPMF? Nós defendemos a CPMF como uma forma de tributo que não deixa ninguém de fora. A CPMF é um tributo que tem uma característica muito boa, porque todos que utilizam o banco, quer dizer, pagam, quem utiliza mais, paga mais, e é um tributo que pode ser utilizado tanto para resolver os problemas da previdência, da saúde, nós achamos que ele nunca deveria ter sido extinto, você poderia até ter reduzido a alíquota. Mas não já paga muito não o imposto brasileiro? É isso que eu falo. Nós precisamos mudar, fazer uma reforma tributária no Brasil. É a qualidade do imposto que precisa ser modificada. Nós precisamos, hoje no Brasil, o trabalhador mais simples, a classe média, proporcionalmente à sua renda, paga mais imposto do que quem está no topo da pirâmide. Nós precisamos mudar essa lógica. Agora, nesse cenário aí de crise, de corrupção, o Dilma com a popularidade em baixa, com o senador preso, dá para fazer isso? Não é fácil, mas nós precisamos enfrentar esse debate, mobilizar a opinião pública, discutir com o setor produtivo, os empresários. Na verdade, precisa ter um pacto nacional envolvendo os trabalhadores, envolvendo a academia, o setor produtivo do país, para que a gente defina rumos e que o país possa retomar o crescimento. Apesar de todas essas denúncias e esses processos que estão ocorrendo no Brasil, e isso é muito bom que ocorra. Nós não podemos ser coniventes com a corrupção. Agora, corrupção é de tudo quanto é lado. Corrupção é uma coisa antiga no Brasil, nós não podemos querer aqui sacrificar apenas um partido, como o Partido dos Trabalhadores, quando é uma coisa generalizada no país. É preciso que se puna todos, do PT, do PSDB, do PNDB, quem quer que tenha cometido excesa, e do PCDB, caso encontre algum, porque até hoje, nesses 12 anos de confusão, não tem um sequer. A reeleição do Fernando Henrique, o PCDB está fechado para a reeleição do Roberto Claudio, não está dizendo? Não, essa é a conferência nossa do final de semana, ela traçou projetos para os próximos dois anos, inclusive recomendando que em cada município nós tenhamos projetos ousados, tanto em relação à disputa majoritária, como em relação à disputa proporcional. Essa questão do Roberto Claudio vai ser tratada no tempo devido pelo Comitê Municipal de Fortaleza, que, claro, vai levar em conta uma boa relação política, que já existe desde o segundo turno das eleições anteriores, e uma das possibilidades é o partido apoiar, caso ele dispute a reeleição, a sua reeleição, mas não é uma questão que esteja fechada ainda. Obrigado. Obrigado.